Turma, aqui tem esse pedaço de ferro aqui, isso que deve ter entre 1,5m a no máximo 3m, chutando aí que tem no máximo 3m, não passa isso não, pra cá vai tá o serrote, pera aí, aqui tá o serrote e der, até saiu a, ah não saiu não, tô lá que tá, serrote e der, né, eu já usei também uma serra de corta madeira, que deu certinho ali na minha esmeriladeira, dá ideia, tá, então já conheci a marca, aqui eu vou desparafusar isso aqui, vou tentar enfiar essa parte dele aqui, ó, dentro daquele cano lá, sem precisar amassar o cano, vou fazer o furo, com a furadeira, o cano e vou passar esses mesmos parafusos aqui, com a mesma, com a mesma porca aqui, vou desmontar aqui e já volto, pronto turma, fiz a retirada aqui, eu podia ter usado a parafusadeira, mas eu preferi usar aqui a chave mesmo, tava mais fácil, a parafusadeira tá lá pra cima, tirei aqui a lâmina, vou utilizar os parafusos também, as porcas, vamos lá então, pra ver se vai dar certinho no cano, vamos lá no cano aqui, vamos ver, então, a serra é um pouco mais larga, eu tenho a opção de tentar amassar o cano, tenho a opção também, de utilizar a esmeriladeira, fazer aqui um corte aqui, né, tem que fazer um corte, peraí, até mais ou menos aqui, né, fazer o furo, o que é que eu vou fazer primeiro, fazer o furo aqui, já marquei aqui, vou marcar aqui certinho, fazer o furo com a parafusadeira, com a furadeira, então, turma, tive uma pequena falha aqui no cálculo das coisas, a broca que eu tenho ali é muito maior do que esse buraquinho ali, eu vou ter que fazer mais adaptação ainda aqui, mas vamos simbora, então, turma, houve mais uma mudança de plano, essa mudança de plano é até bom pra você aí de casa, que não tem a furadeira, não tem uma broca que é pra ferro, que é pra metal, né, quando é assim, ó, daqui é um prego 20 por 30, tá, e vamos simbora, pronto, turma, foi feito aqui os buracos, ó, no martelo, na marreta, na verdade, minha marreta com cabo quebrado, mas já funciona, tudo bem, e no prego 20 por 30, show de bola, agora aqui, ó, pra você que não tem esmeriladeira, você pode ir na serrinha, cortar aqui assim, tá, pra você passar por dentro, o serrote, a serra, enfim, cada um chama de um nome, depende da região, serrote, a serra da ideia, tá ok? E aí você passa por dentro, parafusa, bora pro serviço, brasileiro só não trabalha se não quiser, que tem serviço, tudo quanto é jeito é que a gente inventa. Aí, turma, eu falei pra vocês o disco ideia, ó, que eu já conheci a marca, esse daqui, ó, ele é 115 milímetros, daqui é pra esmeriladeira, tá? 115 milímetros, ele serve pra esmeriladeira, serve pra outros, enfim, minha esmeriladeira aqui, da SKILL, ela é a SKILL de 700 watts, tá? Eu não lembro agora o modelo, depois eu deixei pra vocês, peraí, aqui tem o modelo, é... F01-29-00-207, daqui é de 120 volts, né? 120 watts, desculpa, é... e aqui tá mostrando, ó, é 115 milímetros, M14, tá? Ela é a 908, ainda tá 908 ali também, ali em cima, parece que tem uma queimadinha aqui nela, uma sujeira, enfim, não sei. Tinha uma numeração aqui também, depois eu vou deixar o link dela aí pra vocês. É... esse disco aqui já fiz adaptação nela ali pra cortar madeira, corta madeira muito bem, tranquilo, só que você tem que ter muito cuidado também, tá? E como eu vou falar aqui pra vocês, sempre usar equipamento de proteção individual, usar óculos, essas coisas assim, de preferência. Se não tem condição, vai do jeito que tem jeito, mas vai com calma, vai... vai ali, sempre tomando precaução, tomando cuidado. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar o disquinho aqui de cortar ferro, né? É... nela ali. E vou cortar aqui, ó. Se você não tem esse brilhadeiro, você pode fazer isso na serrinha normal, só que vai demorar um pouquinho mais, lógico, né? Esse brilhadeiro é muito mais rápido. Mas se você não tem, você pode fazer na serra de cortar ferro, de cortar PVC, enfim. Aí, turma, depois de feito aqui, ó... Não ficou o melhor corte não, mas... Tá pro gasto, ó. Aí, ó. Como é que ficou o corte? Isso aqui foi com as merilhadeiras. Vamos esperar um pouquinho esfriar, que isso aqui tá quente. Vamos pôr... Serrote aqui. Fala, turma! Meu projeto não foi como eu queria, na verdade. Bom... Aqui acabou que eu ainda tinha um pedaço de vara de rosca, né? Daqui é tamanho 11. Aí, aqui eu tive também que fazer o seguinte. Aqui o buraco eu fiz com prego. Tive que alargar ele, pegar uma chave de Philips mesmo. Alarguei esse buraco, os dois lados, tal. E, infelizmente, fiz o buraco de forma errônea. Eu, infelizmente, errei. Aqui os dois buracos. Só acertei o de trás aqui. Então, o de trás eu fui apertando, fui apertando e o serrote firmou aqui, tá? Porque também eu tinha aberto aqui, ó. Isso aqui eu tinha pegado ali um... Peguei ali um... O enxadão que estava ali no chão. Fui lá, enfiei no meio aqui e puxei um pouquinho. Alarguei. Para depois pôr aqui o serrote, né? Aí, depois eu fui apertando aqui, fui apertando, fui apertando. E acabou que deu firmeza aqui. Vamos lá cortar os gaios da árvore. Próximo vídeo aí. Acabado de cortar lá. Próximo vídeo. Próximo vídeo.